Mas, por outro lado, também podemos pensar que estas boas ideias que vêm do Leon Tostoy, que está a ver do século XIX, ainda vão estar muito longe de se irem a concretizar. Mas, para lá caminharemos, provavelmente. Eu tenho fé, tenho fé, que a escola, a escola tradicional, a escola convencional, lhe dará, nos próximos anos, um abalo grande. Talvez isso pervenha do facto de eu ter pertencido ao movimento da escola moderna, às técnicas Frenet, e ter sido, com outros amigos e amigas, ter sido um dos divulgadores, um dos pioneiros desse movimento aqui em Portugal. A minha intervenção na área da literatura é, quase se pode dizer, um complemento da minha atividade como professor. Professor que não pude ser, porque naquela altura, quando eu acabei o curso, o meu curso de filosofia, a licenciatura, comecei a lecionar e fui logo afastado do ensino, porque tinha culpas do cartório. Tinha culpas garantes do cartório. Tinha estado preso, por motivos políticos e por ter sido afastado do ensino, fatalmente, que essa razão que tinha dado como origem essa situação, pesava nessa altura, estamos muito antes do 25 de Abril, pesava nessa altura sobre todos nós. e eu, lá, estive depois de enveredar para outras áreas, como foi nomeadamente o jornalismo, mas se não fosse isso, eu agora seria um professor de filosofia reformado, o que não estaria mal, não estaria mal nenhum. Mas a verdade é que o facto de ter tido essa condenação de ser afastado do ensino marcou também muito a minha idade adulta, o meu princípio de idade adulta, e marcou de tal forma que ainda agora, já está deste tempo todo, ainda estou a falar disso, mas vejam vocês só o seguinte, há tempo que fui a uma escola, ou melhor, a uma biblioteca, ali na zona de Shellas, em Lisboa, na zona com algumas dificuldades sociais, como imaginam, e houve um aluno que leu um texto e disse que eu tinha, nesse texto, que eu tinha estado preso, e logo, três miúdos, disseram, o meu avô também foi preso, e o meu tio também está preso, quer dizer, aquilo que eu mostrava, dando conta de que tinha sido algo de prejudicar, afetar a minha vida, para aqueles miúdos que tinham outra visão do mundo, do outro ângulo, era um motivo de glória, porque o avô tinha estado preso, o irmão estava preso, e não sei mais quem, que também estava preso. E vejam vocês como nós temos de ter uma certa atenção àquilo que nós dizemos, que pode ser interpretado de maneira diferente. O que é que tu achas, Afonso? Sim, completamente. Aliás, a questão do Tolstói fez-me lembrar uma coisa, precisamente, que tem a ver com a interpretação, é que, em determinada altura, tinha o meu filho mais velho, cinco anos, imagino eu, por volta dos cinco anos, e o avô chegou ao pé de mim e disse que estava maravilhado com a erudição do meu filho. E eu perguntei-lhe porquê. E ele disse, ah, é porque eu estava ali a conversar com ele, e ele disse-me que gostava muito do Tolstói. E do Tolstói, mas ele não lê sequer. Ainda imaginei que ele lesse Guerra e Paz, o Ana Karenina às Escondidas. Quando eu entrava no quarto, escondia aquilo debaixo da cama. E chamei-o e disse, olha, diz lá o que é que tu disseste ao avô. Ele repetiu. E eu disse, não, ele gosta muito do Tolstói. Eu não consegui dizer os erros. Então dizia Tolstói. Eu não consegui dizer os erros do Tolstói.